O mesmo rosto que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar Na minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rosto que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando, tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar Na minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar Na minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Preparo meu drink, saudade, ciúme E três pedras de gelo Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink, saudade, ciúme E três pedras de gelo Pra dar um grau no desespero Só pra me provocar Pego o celular, faço selfie de biquinho E pra caprichar a tortura Ela sai pela rua Desfilando de shortinho O orgulho falando Não liga, não liga E o coração não dá ouvido Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink, saudade, ciúme E três pedras de gelo Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink, saudade, ciúme E três pedras de gelo Pra dar um grau no desespero Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink, saudade, ciúme E três pedras de gelo Eu apertando o verde Ela apertando o vermelho Aí preparo meu drink, saudade, ciúme E três pedras de gelo Pra dar um grau no desespero Goteira no teto Eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco A boca no copo E o coração no soro E o motivo tá tão bem Esquecendo contra alguém do lado E eu no modo singular É vento dobrado Deixa a pinga me levar Oh pinga, leva eu Cair de bebo não dói Depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar Oh pinga, leva eu Cair de bebo não dói Cair de bebo não dói Depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta Diga, leva eu Boteira no teto Boteira no teto Eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, me esquecer do outro alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa a pinga me levar, ó pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, ó pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Deixa a pinga me levar, pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, ó pinga leva eu Cair de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim A viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou tão frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo Vem amor, você é meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A viver assim Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Eu liguei Pra você Mas não era Pra pedir pra voltar Recaí Superei E agora Resolvi falar Eu liguei Pra você Mas não era Pra pedir pra voltar Recaí Superei E agora Resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Te mandei Te mandei mensagem De áudio Mas tanto faz Se você não escutar Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Eu liguei Pra você Mas não era Pra pedir pra voltar Recaí Superei E agora Resolvi falar Eu liguei Pra você Mas não era Pra pedir pra voltar Recaí Superei E agora Resolvi falar Mas você não me atende Pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem De áudio Mas tanto faz Se você não escutar Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Eu digo tchau Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Eu digo tchau Adeus Já foi Valeu Eu digo tchau Já vou Cumprir a missão De esquecer Um grande amor Em frente ao espelho Eu ensaiei Uma forma discreta De dizer Conheço bem Sua timidez Não vou ser tão direto Com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso Vai olhar pra mim Depois que eu tocar Seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe a sua mãe Vira minha sogra E eu ser o genro Do seu pai Quero ser o irmão Como cunhado Só te peço isso O resto eu como atrás Deixe a sua mãe Vira minha sogra E eu ser o genro Do seu pai Quero seu irmão Como cunhado Só te peço isso O resto eu como atrás Em frente ao espelho Eu ensaiei Uma forma discreta De dizer Conheço bem Sua timidez Não vou ser tão direto Com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Com sorriso Vai olhar pra mim Depois que eu tocar Seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixe a sua mãe Vira minha sogra E eu ser o genro Do seu pai Quero ser o seu irmão Como cunhado Só te peço isso O resto eu como cunhado Só te peço isso Deixe a sua mãe E eu ser o genro Do seu pai Quero ser o irmão Como cunhado Só te peço isso O resto eu como atrás Em frente ao espelho Eu ensaiei Uma forma discreta Te dizer Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Só não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Proibir de te chamar de amor Proibir de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Isso cê não pode, isso cê não pode Amor, o que será que você tá fazendo agora? Não sei se tá feliz depois que fui embora Por que será que sinto que nada mudou? É, ainda não me acostumei com sua ausência A gente se amava com tanta frequência Será que já deixou de me chamar de amor? Eu não deixei Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já preparo o banho Coloca aquela lanche aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Fica comigo eternamente Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já preparo o banho Coloca aquela lanche aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já preparo o banho Coloca aquela lanche aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu corpo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Fica comigo eternamente Fica comigo eternamente Quanto mais tento não pensar A consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Quanto mais tento não pensar A consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo moço Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Eu tô sofrendo moço Nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Eu te amei Me entreguei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você Ficava Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher gostosa é assim mesmo, faz a gente gemer sem sentir dor Leviana Gasta, estoura o cartão de crédito e a gente paga sorrindo Leviana Delícia Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau, sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Hoje eu acordei com uma decisão Hoje eu acordei com uma decisão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame Nem me chame pelo nome Só me chame Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, só me chame Nem me chame pelo nome Mas se for pra brincar Por favor, some Nem me chame pelo nome Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo Entregá-la em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de jantar Ela acabou de me deixar A cama, o guarda-roupa e a geladeira que ela escolheu Não precisa entregar e eu Vou fazer uma alteração Vendedor, eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar no prejuízo entregá-la em casa Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Uma cama de solteiro, só um travesseiro No lugar da geladeira, mão do frigobar Um guarda-roupa, um guarda-roupa, duas portas Sei que ela não volta, nem precisa dessa mesa de jantar Ela acabou de me deixar Tô aqui na fila de espera O seu coração E a minha senha que não chega E no painel, só vejo solidão De um lado os amigos falando pra eu esquecer Do outro uma mesa de bar pra sentar e sofrer Mas a verdade é que eu tô cansado de saber Se não voltou, até agora não volta mais Se só chamou, não retornou, não liga mais Se não voltou, até agora não volta mais É que meu amor pra ela tanto faz De um lado os amigos falando pra eu esquecer Do outro uma mesa de bar pra sentar e sofrer Mas a verdade é que eu tô cansado de saber Se não voltou, até agora não volta mais Se só chamou, não retornou, não liga mais Se não voltou, até agora não volta mais É que meu amor pra ela tanto faz Se não voltou, até agora não volta mais Se só chamou, não retornou, não liga mais Se só chamou, não retornou, não liga mais Se não voltou, até agora não volta mais É que meu amor pra ela tanto faz É que meu amor pra ela tanto faz Quem olha na minha cara Já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero pra telha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero pra telha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Quem olha na minha cara Já sabe que eu tô sofrendo Não tem cabimento Não tem cabimento Uma manjo chorando por aí de saudade sua Pra evitar esse constrangimento nem saio na rua Eu tô num sofrimento particular Não quero pra telha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero pra telha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular Não quero pra telha pra me ver chorar Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Só abro a porta de casa Pra saudade sua e pro entregador Tu diz que cachaça, ai, ai, ai Eu tô num sofrimento particular O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vão aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo da paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas O vazio de nós dois No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança É viver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato De repente se transforma em água fria Meu grande amor E as lembranças ficam presas O vazio É uma melhora E as lembranças ficam presas Mas ela é viver nosso E as lembranças ficam presas E as lembranças ficam presas Hum, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixe essa água no corpo, lembra nosso banho Hum, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixe essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nossos sonhos Hum, minha cara pra que tantos planos Só quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Hum, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Hum, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nossos sonhos Hum, tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Hum, cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nossos sonhos Hum, cuida bem de mim 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 Tô aqui te esperando, amor Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor Cadê você? Cadê você? Cadê você? O que aconteceu? Pra fugir assim? Por que você não liga ao menos pra dizer Alô pra mim? Será que esqueceu Do que a gente fez? Será que o seu desejo pede pra me amar Mais uma vez? Me fez acreditar numa grande paixão Se não quer mais nada Se não quer mais nada, então Não me faz sonhar Mas se ainda existe amor Se o elo não quebrou Basta só você voltar Tô aqui te esperando, amor Tô aqui te esperando, amor Cadê você? Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor Cadê você? 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 Tô aqui te esperando, amor, cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor, cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô aqui te esperando, amor, cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor, cadê você? Cadê você? Você tinha uns dias pra cá, tem mudado demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo voa Se não tenho bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo voa Se não tenho bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Nada Mas importa agora, você foi embora Você foi embora e eu fiquei tão só Eu não me acostum Eu não me acostumo sem você aqui De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje, eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Mas, nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa Que você já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Quantos anos já vividos Revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas Quantas dúvidas deixamos no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar de mal vivida Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências Nada mais Sustentaram Nossas vidas E apesar de mal vivida Tenho ainda uma esperança De poder viver Quem sabe Me rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Se encontra ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Ame quem te ama Quem tudo faz Pra não te perder Ame quem te ama Quem nunca mais Irá te esquecer Oh, se você me deixar Meu coração vai parar Eu vou morrer Oh, meu amor Não faz assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh, meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh, minha vida Oh, meu amor Oh, só quem te ama Quer ser feliz Não é porque A felicidade E o paraíso Está em você Oh, se você me deixar Meu coração vai parar Meu coração vai parar E eu vou morrer Oh, meu amor Não faz assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh, meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh, minha vida Oh, meu amor Oh, se você me deixar Meu coração vai parar Meu coração vai parar E eu vou morrer Oh, meu amor Não faz assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh, meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh, meu amor Oh, meu amor Não faz assim Volte pra mim Não me faça sofrer Oh, meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a tremer Oh, minha vida Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Não faz assim Oh, meu amor 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 Audio Jump 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 O Rio de Janeiro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.